E olha lá, o cara roubando o holofote pra ele! Que merda! O que tá acontecendo? Sem nem saber, todo mundo ficou na palma da mão dele! Kisaki! Mandou bem! Tá errado! Tá errado! Não é nada disso, Draken! Eu deixo o Mike nas suas mãos! Eu tava só esperando esse momento chegar! Kisaki! 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 Eu vou te dar tanta porrada que nem a tua mãe vai querer olhar na sua cara!